Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! 1, 3, 2, 1, demorou, tá ligado né mano? Já mato o Kunt Sabe por que na batalha você é fracassado? Na verdade faz uns cânticos de Salomão Hoje você entra pro proverbo dos derrotados Sabe mano, tu já te mato? Sabe por que aqui não vai arrumar nada o Kunt? Você é o Kunt, não é Kuntê, só que eu sou os preto no volante Tudo bem meu mano, você tá ligado que seu verso aqui é irrelevante? É os preto no volante, só que nesse jogo eu sou o atacante É por isso meu mano que meu verso não é ignorante Eu falei pra ele que nós ia ganhar e só deixei óbvio, atacante Cala a boca mano, chama aquele improvisado Foda-se que você é atacante, sou zagueiro, driblei de olho fechado Tenta de brincadeira com a cara Foda-se que eu faço rima que é clara MC Pose, MC Pose, olha aqui o rodo que cê toma Escama de tubarão, salve pra MC Loma Na moral, na moral, sabe cê é carrasco? Hoje eu pego o tubarão fatio e tem churrasco Ah, ele é o atacante, você é o meio campo Sabe por que a saga continua? Sabe por que mano, você é o meio campo Que rima só meia boca e vai tomar uma meia lua Sabe por que você vacilou? Ele é o atacante, ele é o zagueiro E eu que tô no volante da situação Pode ver, tá no volante da situação Um dia tiro de escopeta Aqui não é meia lua, nem meia rima No hip hop eu ganho com gol de letra Você sabe muito bem, mano você não inova Não tá passando a visão direito Eu chamo o VAR porque eu vou cavar sua cova Não tô passando a visão Provo que sou diferente Você passa a visão com o olho Eu passo a visão com a mente Eu te dou trabalho Realmente é escama de peste Sabe impede pra caralho Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Meio campo, meia lua Sabe mano, faz gol de leca Eu te mato virando capeta Sabe a ceia, te mato no meia, meia, meia Ae, sabe né mano, só que você sabe Aqui cê é ranzinza Cê falou que cê passa a visão com a cabeça Parece que sua visão tá mó cinza Barulho pra essa batalha família Satisfação, quem era nem eu Imaginava que um dia eu ia poder Pisar nesse solo rima Ia ter algumas vezes eu vencer Tava observando você rimando Meu truta, cê sabe que cê vai perder Cê rimar bem Muito inteligente Mas nos seus versos falta um pouco de você Tio, falta um sentimento, alma na batida E os seus versos é sem vida Por isso mesmo eu te mostro que agora a sua história é sofrida Foda-se se você estuda muito Eu não te ocupa se eu tô vivendo Mas eu toco o coração de quem tá me escutando E de quem tá ao redor me vendo Diferente de você meu mano Que quando cê tá rimando Cê não passa energia e amor Acho que você não é MC Quando eu pego no mic Unica coisa que você é um robô Uma máquina de fazer, punchline Cada vez que eu trago é vida tipo um filho Aí é truta Te deu um ataque de argumento Cê vai fazer o quê? Responder com trocadilho? Eita danado! E aí, do marão? Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Ei, 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 ei Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Ei, 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 ei Ele reclama que eu sou um fofo de trocadilho Se eu mandar de mano agora eu já tô na batida Fala que eu sabe isso é batalha de rima Quem é que é criativo é quem tem a vida mais sofrida Isso não importa até porque cê tá ligado na moral Não tem problema eu fazer trocadilho Tô te atacando em criatividade não só o seu pessoal Mas não importa se você gostar ou não Sabe por que você rimado é um vagabundo? Realmente eu sou o robô Cristiano Ronaldo também é aí mesmo assim é o melhor do mundo Independente do que essa eu já tô ligado agora é muita treta Sabe por que que esse robô minha mente é danada não do planeta Independente não adianta se você tá cheiro ou não tá reclamado Eu vou continuar minha cima na batalha mano e isso é mandado Eu sou fácil trocadilho e você só grita Sabe a diferença mano assim é parada Eu grito pra mim muito Eu grito pra mim muito e rima nada Ele fala de tudo que eu falo pra tu Esse que é o legado Eu vou de norte a sul Conversa é mais pesado Agora você tá errado É ligação ali tem o Fabio Braza Pois com rap eu tenho chamado Pô Já era vai vendo ser amador Eu tenho chamado e hoje eu sou seu filme de terror Ele fala tutu Aqui é seu neurose Mas com essa rima você tá com tuberculose Só se for Não adianta Vai vendo que eu Chego aqui agora pra espancar essa anta Falou é de tutu Agora eu vou no fim Então cê vai tutu que eu te quebro no double three Aê Então já faz até numeração Que eu vou fazer freestyle e essa que é a situação Porque eu sou no destino agora incendeia Se eu for tubarão eu te bato e no fim se erreia Pô E aí será que não saca Pode virar o beat Que as rimas aqui nunca vão ser fracas É 9090 tem um asterisco E passa o grafite que nele na arte risco Pô A diferença não é parceiro Plataia venda energia e nós é verdadeiro Não adianta Cê sabe que eu espanco o cante Pra filmar derrota pode ser meu webcam Cê Não adianta Pode crer Que agora cê vai perder É freestyle no baile Se calem que eu mato você Falando de webcam Lembrei de videogame no título Cê acha que vai ganhar Ah tá ridículo Pô Aí não vou dar chance Pode crer Eu vou fazendo azima E não vai ter refanche Cante é Emanuel Eu chego na sessão Emanuel é Deus conosco Só que com você não E aí Sabe qual é esse caseio Cê vai vendo que eu vou fazer o freestyle Vou te quebrar no meio Porque na batalha eu te envergonho Emanuel lembra bandeira Esse aqui não tá nem pra Antônio Pô Cê vai vendo que agora é o Antônio Só que se rap fosse qualidade Cê seria Antônimo Mikezinho contra a coisa mais feia dessa terra Sinceramente mano Contra mim você se ferra Na moral eu vou rimando aqui no sapatinho Feio pra caralho Parece o cremozinho Lá da mansão do Toguro Tá ligado que isso é rima boa Por isso que eu estruturo Eu vou rimando aqui no sapatinho Tubarão zero shape Precisando fazer um projetinho Tudo bem Só que aqui você não acredita O cara mais feio do mundo Com a caminhada mais bonita Isso que importa Cê tá ligado não é suja Mas eu trago conteúdo então fuja Não sou de criticar Eu deixo cê rimar o jeito que quiser Vamos parte de frente Rimar com rima e manter fé Cê quer falar de feiura Tá ligado é o horroroso Sou tipo Ribeirinho Sei o mais habilidoso Não fala de caminhada Cê é principiante Que caminhada bonita Roubar todos os trocadilhos do cante Aê Que caminhada Sinceramente mano Por que cê não manda uma improvisada Os trocadilhos do cante Você tá de deboche A caminhada do Mike Chupar o pau do Oroche Ah Para Qual que é a da sessão Agora manda aí a sua improvisação Na moral Essa aqui é a levada E a sua caminhada É chupa pica De todo mundo da baixada Aê Sinceramente eu vou improvisar Fiquei sabendo que cê entrou No camarote do Neymar Mano Chupa pica Que é a sua correria A caminhada do Mike É chupar todas as de cotia Tá de brincadeira Meu amigo No conceito Nos eventos da cidade Tu chupa até teu prefeito Na moral Na sua cidade é a baixada Só que cê deu tanto Que ficou com a bunda rebaixada Aê Sinceramente cê é vacilão Não é arrasta pra cima Cê arrastou a bunda no chão Bunda rebaixada Olha o que esse cara fala Tua bunda é tão rebaixada Que o vulgo dela é opala Tá de brincadeira Você já se afunda O lateral te come Tu fala Opala de bater na minha bunda Cê fala merda agora Cê se insatisfez Porque na batalha agora Cê vira freguês Na verdade é tubarão É pura contradição Quanto a sua barba Bateu nem vou dar de alimento Lá pros japonês Cê sabe né meu nome Porque você fica quieto Na batalha Como eu degolo É pro japonês Se fudeu né meu amigo Tá na chave Não tá fora Então já chega agora o apelo Pau Ele quer falar de japonês Pau Sabe eu vou rimando na moral Pau Sabe por que fala de japon Pau Rigo pra que toque o sentimental Rigo pra que toque o sentimental Porque mano pode que cê te arrega Rigo de japonês Tá rimando na batalha Só que você só deu falhas Pode ir lá e você leva Pague tanto a rima Mas cê não consegue Porque você é ruim Na verdade você me respeita E abaixa a sua autoestima Porque quem é topo perto de Berlim Cê sabe né meu nome Porque você fala uma paz de merda E na batalha cê se afunda Até porque tem a la casa de papel Mas esse pra você é só pra limpar a sua bunda Berlim não é Berlimbeck Estuda um pouco Você não vai chegar nem aos meus três Berlimbeck é Fat Joe Só que eu vou juntar os dois Fat Joe é 10 Oh Sabe por que você tá nascente? Ele tinha falado de Brock Eu lembro até de vôlei Seu primeiro tubarão Que nunca fica preso em rede Oh Não fica preso em rede Sinceramente a bolada instrumental Na verdade cê fica E é ali na parede Porque o seu pensamento É sempre de uma rede social Pela sua boca Porque é de Berlinda Adora aqui ficaram os beats Na verdade você sabe o que é O ataque de beats gang Ali em Alchivite Oh Ele fala rede social Vou provar porque você é muito idiota Rede social Então vota por Orkut na atitude Então vai no depoimento Pra escrever sua derrota Oh 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 Eu não tô levando a habilidade Eu não sou fiel Eu não tô levando a sua comunidade Não representava sua comunidade Porque se contrário agora nem meu aliado Eu não faço depoimento com fundamento Se cê faz é porque cê sabe que fundo está errado Cê sabe né meu mano Porque cê tô com a consciência limpa Eu não preciso até que fazer Mas se você faz É porque na sua palavra E no seu pensamento Veio até se comprometer Tudo bem eu posso tá errado Só que agora você sabe que tô na habilidade Eu tava errado porque falei que isso é bom Não é que respondi eu tá errado Porque eu tinha humildade Pô, aí não adianta, pode pá Você tá ligado porque eu tenho a mente mais aberta E se eu errar, senão tem mais problema Porque o homem de verdade, quando erra, sabe e vai e conserta Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos Batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro Um iPhone 12 e um PC Gamer Pro nosso público, como participar? Arrasta pra cima, meus lindos